Música Condição Rai Lara dificulta a empresário Sirato investe e a Timor-Leste. Economista Pedro Simenez Atete, durante a neta Timor-Leste depende de um fundo petrolífero no investimento e setor produtivo não petrolífero sem menos. Pedro Simenez, situação que acontece, está uma condição Rai Lara, anessando o estatuto Rai no mercado financeiro, mas dificulta a empresário Sirato, atual investimento e a Timor-Leste. Música Segundo, desenvolve setor privado. Nenhum setor privado, ele gênero, ele gênero economia, ele morre. Terceiro, tem que ser muito a falar, receita selu, ele gênero o que está fazendo, ele é cofre estado. Isso que atrai investidores Rai Lio, ele precisa ter um ecossistema Rai Lara em termos de gênero negócio fácil. Então, o serviço de trabalho, ele é muito útil, ele é muito fácil. Então, o negócio é fácil, então, é muito fácil. Então, o negócio é que ele torna, ele é muito fácil, ele é muito difícil, ele é muito difícil, ele é muito difícil, incluindo problemas estatutários, ele é muito difícil, incluindo questão do mercado financeiro, a gente desenvolve. A gente tem condições que eles criam para atrair a gente. E tem recursos humanos que são limitados. E tem salário que a gente atrai a gente para investir a gente. E tem salário mínimo 150, 160. A gente vai nessa Mianmar 100 dólares, 80 dólares. A gente vai fazer serviço para a gente que está em Timor. A gente vai dizer que a gente vai buscar o mesmo barato. A gente vai buscar o mesmo barato para o Timor. A gente vai fazer o mesmo barato. A gente vai fazer o mesmo barato. Antes de ter, Diretor Trade Invest Timor-Leste, Arcanjo da Silva, Tete, Proceso de Administração de Bela Integrado, Problemas de Estatuto Rai, Não segurança vai ser preocupado para a empresa a atuar o investimento em Timor-Leste. Temos que o Banco Mundial tínhamos um ruído que está fazendo em Biasnes que hale o negócio a tudo. O sinasão atosida se é nulo Timor-Leste ocupa a posição atosida o aluno resenroa. O sinasão deve fácil hale o negócio no posição atosida o aluno reseném ato o negócio. Nesse significa difícil ato o investidor sira hale o negócio no Rahu e Timor-Leste. Romaldo Neves, Tito Silva, GEMEN. e Timor-Leste. E Timor-Leste.